Já indo direto ao assunto, como eu falei para vocês, faltou os BC640, né, como os transistores ali de par diferencial. E é importante isso, eu comprei 10, tá, cada um custou 60 centavos. Por que eu comprei 10? Porque eu preciso achar dois que tem o mesmo ganho. Então, necessariamente, você vai precisar de um equipamento desse aqui, ou, né, um multímetro que veja o ganho do transistor. Então, eu peguei dois aqui, e dei, acho que, 357, se não me engano. Deixa eu ver aqui quanto vai dar aqui. 391, por quê? Com o calor, né, como eu mostrei para vocês, o calor da mão dá diferença no ganho de transistor. Então, se colocar esse outro aqui, vai dar mais ou menos o mesmo valor, 391. Se eu pegar aquilo ali bem rapidinho e colocar aqui, já vai dar uma diferença no ganho aqui do transistor. Vale lembrar o seguinte, na linha BC de transistor, se a gente colocar o transistor, né, estou colocando ele aqui para cima, né, com o nome dele aqui, nomenclatura. Se eu virar ele para baixo aqui, e olhar as perninhas deles, é E, B, C. Sempre tive isso na cabeça, tá? E esse BC 640 é diferente. Você pode ver aqui, a base está sendo aqui, ó, no pino 3, né, está identificando aqui, ó. O pino 2, o pino 2, que é o do meio aqui, é o coletor, e o pino 1 aqui é o emissor, né, identificado pelo, por esse adaptador aqui. Beleza? Então, vamos lá montar na plaquinha, vamos ver como vai funcionar isso. Bom, já coloquei os dois transistores aqui, né, achei um com um ganho parecido. Liguei aqui, deu áudio bonitinho, só que nós estamos tendo problema aqui de crossover. Eu vou explicar para vocês o que é isso. É relacionado a esses dois diodos aqui. E também temos um outro probleminha aqui. O aparelho deu, o nosso projetinho deu potência legal, liguei em umas caixinhas aqui, ficou show de bola. Só que nós temos dois problemas. Primeiro é esse daqui, que é o ajuste de bias. E nós temos também um problema de offset. O offset vai dar aqui, ó, vocês vão ver aqui, que está a menos 243 milivolts. Então, eu tenho uma tensão negativa saindo na caixa ali de som, né. E eu percebi, na hora que eu colocava um pouquinho de volume, esse transistor aqui, que é justamente da parte negativa do áudio, né, como vocês sabem, se eu colocar uma sinoide, tem a parte positiva e a parte negativa. Essa parte negativa aqui, esse transistor estava crescendo bem mais do que esse. Daí que eu fiz o teste aqui de offset, né, que tem que estar em 0 volts, está a menos 244. Então, tem que mudar alguma coisa no projetinho aqui. Eu não vou colocar áudio para vocês ainda, mas acompanha aí que nós vamos montar isso junto. Então, vamos deixar isso aqui redondinho. Primeira coisa que eu vou fazer é fazer o ajuste de bias aqui, porque eu vi que está tendo um problema de crossover. Então, eu vou substituir esses dois diodos aqui por um transistor e dois resistores. Eu vou mostrar para vocês como a gente monta isso. Eu vou alterar depois no projeto e vamos fazer uma plaquinha de novo, já com tudo isso aqui na plaquinha. Mas, a princípio, isso aqui está show de bola. Outra coisa que eu alterei também foi esses dois capacitores de entrada aqui, ó. Vou mostrar no projeto como é que é, para vocês entenderem. Ó, são esses dois capacitores aqui. A gente estava com um capacitor de 1 micro farde, só que eu percebi que o áudio estava muito agudo, né? Não tinha grave, não tinha peso. Aí eu troquei por dois de 100 micro farde. Isso foi em teste aqui em bancada, tá? Aí o som ficou show de bola. Ficou muito bom mesmo. Eu não vou colocar áudio aqui ainda para vocês, como eu falei, porque primeiro eu vou fazer o ajuste aqui, ajuste de bias. Eu vou colocar um... um trimpote aqui para a gente poder fazer esse ajuste de bias. Então, eu já vou alterar na plaquinha lá. Esse aqui é o trimpote. E aí eu vou mostrar para vocês como faz o ajuste de bias para não ter mais aquele problema de crossover, né? Que é numa senoide, ele vai fazer isso daqui. Aí ele vai cortar e vai fazer isso daqui. Ao invés de sair um negócio assim, perfeitinho, né? Ele está dando esse problema aqui, ó, de bias. Então, eu vou colocar esse circuitinho aqui, né? Repetindo de novo para vocês aí, para a gente ver como vai ficar isso. Eu ia fazer primeiro aqui o ajuste de bias, mas antes eu vou resolver esse problema aqui dessa saída que está tendo... uma tensão negativa aqui. Esse transistor aqui, ó, estava aquecendo mais do que o normal, mais do que esse daqui, né? Mesmo sem dissipador, não pode ficar muito tempo ligado. E eu percebi que ele estava aquecendo demais. Por que acontece isso, pessoal? Vamos analisar aqui o projetinho. Esse par diferencial, ele é crucial aqui no circuito. Então, se algum desses transistores der problema, nós vamos ter uma tensão DC aqui na saída, né? Uma tensão ali contínua, né? O alfabeto vai ficar ou para frente ou para trás, dependendo do... dessa polarização. O que aconteceu? Vocês olharem no projeto anterior, eu fiz uma alteração aqui, ó. Por quê? Se a gente analisar aqui esse par diferencial, se eu polarizar mais, se eu jogar essa corrente aqui do coletor mais para a terra, né? Mais para esse ponto aqui, ó. Para a terra não, para menos Vcc. Você concorda comigo que a corrente que vai passar por aqui vai ser menor. Sendo menor, eu despolarizo esse transistor aqui e a tensão vai aparecer nesse ponto aqui, ó. Vai aparecer nesse ponto. Vai aparecer mais Vcc aqui, ó. Mais Vcc. Tende a ir mais para cima, né? E, ao contrário, se eu pegar esse... Essa corrente de coletor aqui e diminuir a ponto... A corrente que passa por aqui, né? Se eu diminuir a um ponto que a corrente vai drenar mais para esse transistor aqui, esse aqui, né? O que vai acontecer? Ele vai polarizar mais do que deveria. Aparecendo uma tensão... Tendendo a aparecer menos Vcc aqui, ó. Mas, se você for medindo a saída do alto-falante aqui, se você for a ponta de prova do multímetro aqui, nesse ponto, né? O positivo e o negativo nesse ponto aqui, sem alto-falante, você vai ver que vai aparecer uma tensão negativa aqui. E aqui tem que ficar zero volt. Tem que ficar zero volt para funcionar bonitinho. Até menos 10 milivolts ou mais 10 milivolts não vai fazer muita diferença. Então, se a gente não deixar isso certinho, como deve ser, o amplificador vai ficar consumindo. E, na hora que você aumentar o volume, né? Quando você tem aqui uma entrada que... Vamos pôr uma senoide que é mais fácil de analisar. A senoide, a gente tem um ponto zero aqui, né? Que seria o zero volt aqui. Por isso que a gente tem esses dois capacitores aqui. Porque aqui fica aparecendo uma tensão. E essa tensão não pode ir lá para a minha fonte. Para a minha fonte de sinal, né? Não fonte de alimentação. Aqui, ele vai entrar assim desse jeito. Quando ele estiver aqui, já vai ter uma tensão aqui. Então, a tensão minha, que é zero volt aqui, vou exemplificar se estiver aqui, ele vai aparecer aqui, por exemplo. Entendeu? Vai aparecer a senoide perfeita, tudo. Só que tem uma tensão acima aqui, ó. Esse zero volt aqui, só exemplificando, ele vai aparecer aqui, ó. Vamos dar um exemplo. Um volt aqui, ó. Então, ele vai ter uma tensão. E, em cima dessa tensão, vai ter a minha senoide. Por isso que a gente tem esses capacitores aqui, ó. Essa tensão não ir para a minha fonte de áudio aqui. Tá? E aqui vai acontecer a mesma coisa. Se eu tiver uma tensão aqui, aí é que nós vamos começar a analisar. Essa tensão, vamos supor que entra aqui, ó. Daqui aqui seja um volt, né? Menos um aqui. E mais um aqui. Mais um volt. Correto? Aqui na minha entrada, aqui, ó. Antes dos capacitores. E vamos supor que esse amplificador aqui, na saída aqui, ó. Vai sair 5 volts para cima, 5 volts para baixo. 5 volts. Mais, né? Mais 5 volts. E menos 5 volts. Se a gente tiver uma tensão aqui, vamos supor que eu tiver 1 volt, por exemplo, aqui, na saída, na hora que você começar a aumentar isso, o que vai acontecer? Vamos supor que a minha linha está aqui e você vai aumentando, aumentando, aumentando até chegar ao limite da sua fonte. O que vai acontecer? A minha senoide vai fazer isso, vai cortar aqui e aqui vai aparecer normal. Então, a gente tem um semiciclo aqui positivo, por exemplo, cortado. Não está aparecendo a minha outra parte aqui, né? Da senoide. Então, isso gera distorção. Então, para a gente eliminar isso, o que a gente faz? Tem que deixar 0 volts aqui. E para deixar os 0 volts aqui, eu tenho que ter um ajuste aqui, nesse transistor aqui, né? Nos dois transistores, né? Na verdade, esse aqui é o de retorno, mas como é mais difícil eu mexer nesse retorno que vem de lá, né? Para cá. Como é difícil eu mexer nisso daqui, eu preferir mexer nesse ponto aqui. Então, eu vou ajustando esse trimpote aqui, ó, até a hora que eu tenho 0 volts aqui. Isso eu fiz em bancada, tá? Eu não vou mostrar agora para vocês aqui, porque está uma bagunça a minha plaquinha, por isso que a gente monta aqui. Eu vou até deixar uma foto para vocês aqui, espera aí. Então, aqui, ó, podem ver que eu coloquei os resistores aqui para chegar no valor certinho para trabalhar nesse trimpote aqui. Esse trimpote meu é de 10K, tá? Então, aqui eu tenho dois resistores de 2K, então, em paralelo aqui, isso caiu para 1K, como está lá. E eu, a gente pode colocar de 5K, até de 1K também vai funcionar bem aqui. Coloquei de 5K para a gente ter um ajuste maior. E é multivoltas, né? Multivoltas, o que que é? Ele não vai de 0 aqui a 10, por exemplo. Ele vai de, conforme a gente vai virando, 0, 1, 2, vai dando um monte de volta até chegar no 10, por exemplo, 10K, né? Que eu mostrei para vocês aqui. Então, para vocês terem uma ideia, ficou uma baguncinha a minha placa aqui, mas vou redesenhar essa placa aqui, já contando com esse trimpote. Falei, pô, Celso, você começou com um negócio simples e está trabalhando em cima disso aí? Pois é, é o que eu estou falando para vocês. nós vamos montar isso junto. Então, as experiências que eu estou passando aqui, eu vou passando para vocês aí. O próximo passo agora é alterar a nossa plaquinha aqui. Alterar a nossa plaquinha. Teve um erro aí, pessoal, que, se vocês baixarem aí o que eu deixei disponível para vocês, está invertido esse com esse. Porque, foi marcação minha, esse 680 estava para cá, esse 22K estava para cá. E, depois que eu revisei aqui, que eu falei para vocês, nós estamos montando isso junto, né? E, as dificuldades que eu estou passando aqui, vou passando para vocês. Por isso que é interessante que assistam o vídeo inteiro. Porque, às vezes, tem aquela dica, aquele negocinho, puta merda, isso aqui passou em branco. E, vocês pulam lá para frente ou lá para trás, vão achar o que é o melhor ponto. E, o negócio está no meio ali e vocês ficam batendo a cabeça depois para poder acertar o negócio. O equipamento funcionou muito bem aqui, com exceção disso, né? Depois que eu vi que tinha lá, estava muito alta a tensão que estava saindo lá no meu alto-falante. Aí, que eu vim revisar aqui. Puxa vida, está errado. Ele está ligado errado, né? Eu só troquei, esse aqui estava para cá e o 22K estava para cá. Então, eu acertei isso aqui já. E, agora, a minha briga, agora, vai ser para colocar o trimpote aqui no meio. Eu acho que não vai ser difícil. Eu tenho que colocar aqui no meio, isso daqui, né? Eu vou ter que importar de novo o desenho e colocar o trimpote aqui. Então, esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem curtinho, mas explicando para vocês o que nós fizemos aqui, né? Para poder solucionar esse problema. E eu estou passando para vocês aí, tá bom? Se vocês curtiram aí o vídeo, eu vou continuar fazendo o vídeo aqui do amplificador para a gente. Só que, como apareceu bastante serviço para mim aqui, deu uma atrasada nos vídeos aí. Eu sempre colocava um vídeo por dia. Começou a aparecer muito serviço, eu tive que dar prioridade para o ganha-pão meu aqui de cada dia, né? Beleza? Então, se vocês gostaram do vídeo, do conteúdo, se inscreva aí no canal, ative o sininho e logo eu estou colocando o vídeo já com a nova plaquinha, tá? Então, para quem quiser baixar lá o PDF que está lá no compartilhado com vocês aí, pode baixar, tudo bem, só tem que prestar atenção nesses dois aqui, né? No caso, aqui não está mais o 680, coloquei o tripote aqui para juntar com esse, só ver que está invertido lá. Então, na hora de montar a plaquinha, inverter esses, os resistores aqui e pode montar que vai funcionar. Bonitinho, tá? Eu pus a partir de 10 volts aqui, menos 10, já funcionou legalzinho o amplificador. Beleza? Um abraço aí, rapaziada.